salve salve família do bem hoje eu tô aqui é o mesmo dia com a mesma roupa mesmo boné inclusive coruja bc1 já vou gravar o vídeo já deixa ele pronto para vocês demorou coruja bc1 jazz records acho que é um som dele sozinho curte comenta compartilha segue a gente no canal se a gente nas redes sociais e a gente se encontra demorou já vão direto para o som para não demorar muito o você não teve meu coração hoje não teme o sonho é grande pra acordar seu time vou te levar você não teve meu coração hoje não teme o sonho é grande pra acordar Eu vim por ordem na bagunça, não um grupo no camarim Vou empilhar corpos no horizontal Enquanto multiplico meu DIN, outro nível 5 De Amani, Cori, De Forest, Hill, Drive-Thru De Rima, e hoje cês vão ver o Duqueto lá em cima Bigfoot atropelando um Porsche lento No ponto morto, tiro em mísseis fake Um take da sua zona de conforto Eu sou uma das sementes de Raghim, Rudin Soul of Magic nas jonas de 94 NDDN é meu e o MEDIC, o Braude sobrevivendo no inferno Consequência em sua melhor fase Emicida do MC, de o KLJ virando uma base Amiri, dueta porra, já mais mentura do prefácio Ok, um membro do Black Panther chutando o crânio da KKK Mauro Matheus nas ideias, mostrando que rap é compromisso Amor pelo que se faz, nunca menos que isso Fiz o plano mais bem bolado, like uns rap bolado Deixei uns pela bolada, eu tô tranquilo com o beck bolado Tá no pódio, não é pecado, entrei no game sem trapaça Vou infartar com meu sorriso, ao ver cês verme Botei minha música na pista e fiz o estrago Já tô com a mente dois, diz com a frente, tranquilo, dando um estrago aí Baby, vou te levar onde cê não teve Meu coração hoje não teme O sonho é grande pra acordar Baby, vou te levar onde cê não teve Meu coração hoje não teme O sonho é grande pra acordar Homem sem fé não causa inveja a ninguém Homem sem fé morre devendo a si A sua história depende de mais ninguém Além da fé que existe dentro de si Prossiga Cês Titanic, eu, raca, sobrevivendo ao dilúvio Oxóssi, anda comigo, proteção pra vida inteira Vou entrar em choque com as tatu de carpa Sarrime a farpa na boca dos verme, playboy Que paga madeira Vou entrar dentro da tua mente igual professor Chave é, é o estouro pro sofredor como tampa de cerezé Meu corpo tá fechado da cabeça ao pé Minha história faz até mais ateu virar um homem de fé Mataram Cristo, mataram King, mataram Malcolm Mataram meu irmão de infância de cima da falco Se a vida imita a arte na arte que imita a vida Minha arte vai narrar a história dos pretos que vence vida Foda-se o sistema Sou um vírus em projeção Predestinado a um trono que eu mesmo nem faço questão Isso é a CDC do rap Nas linhas mais sujas Agora tudo que cê escuta diz Antes, depois do coruja Coruja PC é um perigosíssimo Vou ouvir de novo Aqui pra entender bem melhor Fazer uma análise bacanosa Pra vocês Demorou? Até daqui a pouco Valeu Tamo de volta Coruja BC1 É o som dele daqui O Jazz Records Coruja aqui Sempre Falam as paradas de jazz no som dele Né, velho É Uma parte doida que eu separei Que não foi só um verso É um pouco grande Mas ele sai falando E sai citando referências aqui O Brown sobreviver no inferno Consequência em sua melhor fase Emicida do Hemicídio KLJ virando uma base Amiri Dueta porra James Ventura do prefácio Ok? Um negro do Black Panther Chutando um crânio da KKK KKK No caso aqui Kankus Klan Kankus Klan Mauro Matheus Nas ideias Mostrando que rap é compromisso Mauro Matheus é sabotagem Pra quem não sabe Amor pelo que se faz Nunca menos do que isso Nossa Acabou, velho Fiz o plano Mas bem bolado Larguei os rap bolado Deixei os pela bolado Eu tô tranquilo Com o back bolado Tá? No pod não é pecado E aí acabou por aí Já devia acabar a música aí Muito louco É A outra parte que eu achei muito doida É essa aqui Que eu vejo Mataram Cristo Mataram King Mataram Malcom Mataram meu irmão de infância Vai ser de cima de uma falco Nossa Que é isso? Muito doido Muito doido mesmo Se a vida imita a arte Que imita a vida Minha arte vai na história Dos pretos Que vence a vida Isso é louco Muito doido isso aqui Uma outra parte também Que ficou muito doida Que até faz parte com Faz parte com o nome dele É que ele fez assim Isso é A.C. D.C. Tipo antes de Cristo Barra depois de Cristo Do rap nas linhas mais suja Agora tudo que você escuta Diz Antes barra depois do Coruja Então D.C. Pode ser depois de Cristo Depois do Coruja Ficou doido demais E o finalzinho Cara Ele colocou uma É Só repetindo Uma frase Mentiras que confortam Verdades incômodas Olha que forte isso Cara Mentiras que confortam Verdades incômodas Nossa Doido demais Muito doido Coruja é diferenciado Pra caralho Salve salve Coruja Que sonzeira Foda Curti pra caramba Eu acho que a produção Do Skitter De novo Não é Deixa eu ver Se tem alguma coisa Mas eu tenho quase certeza Que a produção é dele Não tem nada falando aqui Acho que Não tem nada falando Mas eu tenho quase certeza Que a produção do Skitter Até porque eu vi uns comentários Que o pessoal comentando Muito doido Valeu demais Coruja BC1 Jazz Records Até a próxima galera Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Vai ter aqui ó Playlist aqui do Sargento Entre Linhas do Brasil Centro da Mesa do Sistema E Deuses Negros Aqui embaixo vai ter O canal do Lu King Já tem lá Algumas músicas lá Tipo Início do Fim do Mundo Deuses Negros também tá lá Então curte Se inscreve aqui no canal do Lu King E ao lado de cá Tem o meu canal Então você curte aqui Lá embaixo Na parte de descrição Desse vídeo aqui Vai ter O Canal do Do meu querido Menino Do Santos de Ouro O Fim do Beach Só seguir o menino aí Certo? A gente se encontra no próximo vídeo Rapaziada E meninas do bem Até a próxima Valeu